E o São Paulo na tarde desta quarta-feira apresentou André Silva, que vem vivendo um bom momento no futebol português. Esse ano marcou seis gols, está em boa fase e vamos ver a coletiva dele, a apresentação agora no São Paulo. Espero que seja um bom reforço aí para o tricolor paulista. Antes, deixe o seu like, seu comentário para ajudar o canal a crescer. Os créditos do vídeo do Seleção Esporte TV da Globo. Porque está falando ao vivo o novo reforço do São Paulo, o André Silva, que vamos conhecer aqui, jogando pelo São Paulo Futebol Clube. Só para arrematar, a média ficou em 53% de favoritismo para o Botafogo. Só um comentarista, ou um jornalista até agora, apontou o Bregantino como favorito, que é o Luiz Teixeira. Agora a gente faz uma pausa no tema e ouve o novo reforço tricolor. Para que eu viesse para cá. Sim, obtive outros convites, mas desde o início que eu soube no interesse de São Paulo, era o clube que eu sinalizei que eu gostaria de vir. E todos os esforços foram feitos, do seu presidente, do seu Belmond, do seu Nelsinho, do seu Rui. E estou muito feliz de estar aqui. Enquanto a minha preparação, vem me preparando com o elenco, para poder tentar chegar mais forte aí. E ajudar o plantel, ajudar o plantel. Creio que aqui não há disputas, né? Há o André que chega para tornar a frente de ataque, o São Paulo cada vez mais forte. André, boa tarde, Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Como é que foi essa decisão de voltar ao Brasil nesse momento da sua carreira? A gente já acompanhou os seus números nessa última temporada lá em Portugal. E quais são as suas referências na posição? Sim, eu passei sete anos e meio em Portugal, né? Sempre me preparando para poder voltar ao meu país. Era um sonho que eu tinha de jogar o Campeonato Brasileiro. E além também de vestir a camiseta de São Paulo, eu venho me preparando durante todo esse tempo. E chego agora com bastante gana para poder fazer o projeto dar certo. As minhas referências no futebol brasileiro que eu tenho, disse isso alguns dias atrás, é o Luiz Fabiano. O Fabiano para mim era um cara que faz muito aquilo que eu gosto, que é fazer gol. Então, ele é a minha referência. André, tudo bem? Eduardo Afonso da ESPN. Você tem aí pouco mais de uma semana o São Paulo classificando já para ser inscrito no Paulistão, para uma fase que é decisiva. De cara o São Paulo se classificando não pega um clássico, mas depois na semi e numa suposta final vai pegar clássico. E você quando, pelo Vitória, jogou os clássicos lá, os jogos contra os grandes, você meteu gol no Sporting, no Porto, no Benfica, você é um cara que gosta pelo jeito de marcar gol em time grande. Como é que você está vivendo essa expectativa? E se precisar de você já na primeira fase aí de mata do Paulistão, fisicamente é entrar em campo e jogar, não tem restrição nenhuma? Sim, eu venho já de seis meses de competição, então fisicamente eu estou muito bem, graças a Deus. O pessoal daqui da estrutura de São Paulo tem feito alguns ajustes, que é importante, isso é outro futebol, é outra dinâmica, mas se precisar de mim eu já estou disponível, com certeza, a minha capacidade física já está bem alinhada. E referente aos gols, os outros clubes lá de Portugal, acho que todo atleta, todo jogador gosta de jogo grande, gosta de jogo bem movimentado, então para mim eu sou mais um a gostar desses jogos. André Silva, atacante, canhoto, tem 26 anos, a carreira profissional dele inteira foi fora do Brasil. Ele é paulista de Taboão da Serra, jogou no Rio Ave, o primeiro clube dele como profissional de Portugal, passou três temporadas no Aroca, chegou a vitória de Guimarães em 22, é o artilheiro do time na temporada, com 13 gols em 28 jogos, vive grande fase no ano, marcou seis gols nos últimos oito jogos lá em Portugal, e agora se junta ao elenco do São Paulo. É o primeiro clube profissional que ele defende no Brasil. Isso é uma situação comum, né? O Cauli, que veio jogar no Bahia, também aconteceu a mesma coisa. É um dos principais, foi um dos principais jogadores do Bahia na temporada passada, nessa também, e nunca tinha atuado no Brasil. Ah, e tem aqueles também que jogaram pouquíssimos jogos aqui, como o Deco, que jogou um pouquinho no Corinthians, aí volta para ter uma carreira melhor, né? O próprio Willian jogou um turno de brasileiro, aí voltou para o Corinthians. É, um jogador que ele tem nos últimos quatro anos. Firmino, cara, a carreira dele é toda lá fora. O Felipe Luiz também voltou para ter uma carreira aqui. Ainda jogou um pouquinho no Figueirense. Sim, um pouquinho. Mas é engraçado... Falou do Figueirense, mexeu com o coração dele. Não, mas é engraçado porque você tem jogadores brasileiros, que, por exemplo, pega o André, ele vai conhecer o Morumbis, vai conhecer o Estádio do Palmeiras, vai conhecer o Estádio do Corinthians, vai vir ao Rio, Maracanã, São Januário, Newton Santos. É uma coisa completamente diferente. Dá ver isso também, cara. Jogou um pouquinho aqui. Você sabe que isso vai aumentar. Isso vai aumentar com essa presença agora de nove estrangeiros no Campeonato Brasileiro, e esse mercado de estrangeiros se abrindo cada vez mais. Hoje eles já levam jogadores muito jovens para fora do Brasil. Vão levar ainda mais, porque esses jogadores vão ter que circular. Os números deles são interessantes, porque é um jogador que nas últimas quatro temporadas tem uma média de 10 gols por temporada. Obviamente o ambiente do futebol brasileiro é diferente do futebol português. Aqui tem uma competição maior, mas é um jogador que, como reserva, mesmo se ele tiver ali... ele tem uma média de jogos de mais ou menos 33, 34 jogos por temporada, que é mais ou menos o que um jogador reserva faz aqui no futebol brasileiro. Se ele tiver, nessa minutagem parecida, conseguir entregar essa quantidade de gols, de média de 10 gols por temporada, para um jogador reserva, acho que já vai cumprir muito bem a função dele como reserva do Calheira. jogar... Tiquinho e Eduardo. Só vieram fazer carreira no Brasil mesmo agora, na reta final da carreira deles. Está vestindo a camisa, o novo reforço tricolor. Vendo os gols dele, cara, ele é um cara de movimentação, movimentação por dentro, ele cabe até com o Calheira, se precisar jogar com dois por dentro, movimentação. Luciano faz isso antes do Calheira. Em termos de movimentação, até mais movimentação do que o próprio Calheira. Mas é o São Paulo. O São Paulo cada vez encorpando mais o elenco, quer dizer, era uma contratação que eu acho que, que eu entendo necessária, por ser uma opção para o Calheira, e você não tinha uma opção com características de fazer gols, como é o Calheira, é um jogador que faz gols. E agora você passa a ter isso, além do que se viu no domingo, e se transformar em uma constante. O James Rodrigues, cada vez mais bem adaptado. Você tem o Lucas Moura, o Nestor, está para voltar. Então o São Paulo vai construindo um elenco competitivo para ver se consegue fazer uma temporada superior, inclusive a anterior, quando foi campeão da Copa do Brasil, e se reencontra com o Libertadores. Então está aí, o São Paulo apresentou esse grande jogador. Tomara que venha fazer história no Tricolor. Um abraço a todos, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral para o canal. Até o próximo vídeo.